Tá bem aí? Tranquilo? Tá. É o coma? É mesmo? Meu Deus. Aqui? Aqui. Vamos ver. Tranquilo aqui? Não. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Agora, a lombar. Tira o celular do bolso, que é mais... Não, deu, deu. Entendeu? Segurou. 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 Não, perda. Coutureiro. Ok. Ok. Dá para o outro lado. Coutureiro bastante. Coutureiro bastante. Aqui. Isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Torácica baixa. Vamos? Perna ali. Pé para cima. Chega o pé. Espera. Está bom para o outro lado. Beleza. Vamos aqui. E aí. Espera. Espera. Solta. Ok. Espera. Solta. Espera. Solta. o selo alto o selo alto o selo alto o selo alto e aí aqui encaixou perfeito alta baixa agora não a alta você vai fazer a alta só aqui para baixo beleza beleza Legenda por Sônia Ruberti